Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal. Estamos aqui com as sementes da melancia, que há três dias atrás me colocou para germinar. Vou dar uma olhadinha porque eu vi alguns se levantando aqui. Vou tentar tirar a camada e vocês já podem ver, vendo? A raiz começou a brotar. Então, já podemos passar até para o substrato, mas vou deixar enraizar mais um pouco para fazer esse procedimento. O nosso berçário, porque tem algumas raízes que ainda não germinou. Então, ficar no aguardo para as outras germinar também. Para começar a fazer o prantio das nossas novas mudinhas de melancia. Mas, do jeito que está aqui, já podemos plantar. Vou tentar dar um exemplo aqui, como é que eu vou fazer. Esse aqui já germinou. Pronto, vamos fazer agora o processo do prantio. Vou colocar uma sementinha aqui. Vou dar para o nosso cara a raiz. Agora é só fechar um pouco. Está aqui a sementinha. E a raiz está no processo de se aprofundar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês no nosso canal Jardim do Ed. E a raiz está aqui.